Oi, tudo bom? Maquiagem hoje é a segunda maquiagem de Sensor Sensibility das tendências outono e inverno de 2013 Essa maquiagem se chama Country Club Continua naquela coisa das maquiagens clássicas feitas de uma maneira diferente Então a gente tem um olho super simples, só com iluminado Uma saboneteira um pouco mais clara Pele bem tranquila, mas ainda com dimensão E esse bocão vinho incrível, laqueado Tá bom? Uma loucura, tô até perdendo as palavras Uma loucura Tá bom, pessoal? Segundo look e último de Sensor Sensibility Tendências Trans, outono e inverno 2013 Agora a gente vai assistir nossa vinheta aí E a gente vai cair direto pro olho, tá bom? Rapidinho, super fácil, prometo vocês Vamos lá Pro olho de Country Club Eu vou começar com o Base Shadow Brush da Real Techniques Esse lá da Flavinha Alonso E um Paint Pot E o Painterly Que é aquele cor de pele Eu vou passar o Paint Pot na pálpebra móvel E o esfumando na pele pra ficar mesmo só como se fosse uma sombra mesmo Ó Feito o Paint Pot, bem rapidinho, bem básico A gente já vai pro olho Eu vou começar com uma sombra cintilante na pálpebra toda É aquela pegada que eu falei De fazer as maquiagens clássicas de maneira diferente Então assim, eu não vou fazer côncavo E nem vou iluminar a sobrancelha Eu vou pegar um 217 Que é o pincel de esfumar da MAC Venho na sombra Sweet Heat Extra Dimension Mas qualquer sombra que seja café com leite A All That Glitters da MAC Também da MAC Sombra permanente Aqui eles são limitados Fica perfeita pra esse look Mas qualquer sombra que seja café com leite Que não seja muito branca Que tenha brilho Que tenha uma textura metálica bonita Mas que não seja brancão, tá? Vou passar ele em cima do Paint Pot Na pálpebra móvel Feita É isso Não vou fazer mais nada Na parte de cima Tá pronto Vou pegar um pincel lápis Continua a mesma sombra E vou fazer um ponto de luz no lacrimal Foi Agora, pros cílios inferiores Pincel 214 Que é esse daqui É um esfuminho bem pequenininho Sombra em barca E vou fazer Esse marrom aqui embaixo Tá? Do cantinho Até o iluminador E foi Tá pronto Pra dentro da linha d'água Quer dizer Pra dentro da linha d'água Chromographic Pencil N... C15 NW20 Da MAC Pro Tá? Olha, tá pronto É isso Vamos lá Sobrancelha Pincel 208 da MAC O chanfrado pra sobrancelha Eu usei a sombra da Inglot Mate 357 Que é esse marrom claro aqui Porque eu queria uma sobrancelha um pouco mais clara Pra fixar no lugar Eu usei o Brow Set Na cor Beguile Tá bom? Ah... Máscara de cílios Foi a Zumbelac Zumbelac É incrível, né? Zumbelac Fast Lash Da MAC E cílio costiço O número 4 Da MAC Que é esse daqui Tá bom? Colado Não, colado com a pinça Não Colado com cola do Comum Não é a prova d'á Tá? Eu vou Fazer o Terminar o outro olho E eu volto pra gente fazer a pele Pra pele Eu usei Prime... Opa! Primer Photolovem da NYX Aplicado com o Pointed Foundation Brush Da Real Techniques Lá da Flavinha Alonso Base Foi a Match Master 4 Base corretiva Match Master 4.0 Com o base Eu usei o Buffing Brush Da Real Techniques E pro corretivo O Dumbed Shadow Brush Da Real Techniques Flavinha Alonso Pro pó Mineralize Foundation Lose Em Medium Dark E aplicado com Multitask Brush No rosto E com o Dumbed Shadow Brush Na área dos olhos Tá bom? Vamos lá Pra pele Pra pele O negócio aqui É o seguinte Contorno Bem leve Blush Pêssego E uma luz Mais forte Pra acompanhar A textura Do olho Tá? Então Pincel Vou usar Esse daqui Não Vou usar o Cadê? Cadê agora? Pra achar o pincel Tá bom? Aqui Contorno Brush Da Real Techniques Vou no Blush Talpe Deixa eu pegar ele aqui Blush Talpe Da Mac Pro Tá bom? Vou fazer O Contorno Pro blush Pincel 188 Com o Blush Melba Tá ok? E pra luz Outro 188 E eu vou usar O Extra Dimension Skin Finish Whisper Of Guilt Tá bom? Foi A pele tá pronta Fiz os três Passos Que eu falei pra vocês Tá tudo Ok Pele De bonita Tá bom? Agora A gente Vai pra boca Que é uma boca Bem especial Bem bonita Pra boca Eu vou começar Com o contorno Burgundy Da Mac Aí eu vou passar O batom Diva Da Mac Que é aquele Mate O Diva Com o Detailer Brush Da Real Techniques Flavinha Alonso E por cima Disso Tudo Vou pegar O pincel 8 Do kit Replica Da Nase E vou aplicar O Lip Glass Clear Da Mac Aquele gloss Transparência Com efeito Laqueado Vitrificado Bem bonito Tá bom Vamos lá E foi Boca pronta Bem bonitona Como vocês podem ver Bem naquilo que eu falei Maquiagens clássicas Com toques modernos O olho Com foco Com foco mais nos inferiores Bem Bem iluminado Uma sobrancelha Um pouco mais clara Porque a minha sobrancelha É grossa Então ela chama atenção Naturalmente Uma pele tranquila E um bocal Vinho Que é um clássico Uma maquiagem clássica O que que muda aqui Esse olho mais sem definição Só iluminado E essa boca Com muito gloss Ou então um gloss Com efeito muito laqueado Que fica assim Bem Bem Com uma textura bem diferente Bem bonita Eu adoro essa boca Ficou bem legal Maquiagem bem bonita Tá bom pessoal Segunda Make Segundo look De Sense and Sensibility Esse é o Country Club Bem bonito Tá bom pessoal Obrigado por assistir Semana que vem Tem mais tendência Tem tendência nova Pra vocês Tá bom Beijo Até mais Tchau 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 Tchau